o pouco x3 parou de carregar quando você pressiona aqui na parte de trás que você percebe que ele começa a carregar e para né problema comum que acontece aí com o pouco x3 com o redmi note 11 o note 10s essa fita aqui dá problema aí o aparelho para de carregar e você fica pensando que é conector de carga que deu problema no celular só que é o flat de carga aqui ó o flat da subplaca hoje vamos desmontar esse aparelho aqui vamos trocar esse flat aqui antes eu peço se você chegou aqui ainda não é inscrito no canal faça sua inscrição deixe também o seu like que tudo isso aqui me motiva a criar mais conteúdo como esse aqui para ajudar vocês nossa enrolação aqui vamos direto ao assunto esse aparelho aqui eu já aqueci um pouco ele então tá fácil para desmontar aparelho já tá pré-aquecido galera então eu vou aquecer mais um pouco aqui só para facilitar a tampa aqui para o vídeo não ficar muito longo tá mas essa tampa aqui também não é complicado para fazer a remoção e aí e aí e aí agora vamos soltar aqui todos os paráfilos bom pessoal removi todos os parafusos aí vamos aqui remover a tampa aqui da o aparelho aqui vamos aqui ó se aperta pessoal às vezes ele volta a funcionar e se aqui não apertando mais ele tá querendo funcionar então e aí e aí colocou aí a fita nova aí ó na hora o aparelho já já dá sinal aí ó lógico que tá descarregado né descarregou totalmente então ele vai demorar um pouco para começar a carregar aí mas já tá funcionando e aí e aí e aí e aí e aí Esse problema acontece muito com esses aparelhos mais novos da Xiaomi, o Note 10S, Note 10, Note 11. Eles estão dando muito problema nessa fita de carga. Na maioria das vezes que o aparelho para de carregar, você fica pensando que é conector de carga. Às vezes você até troca e ele volta a funcionar, porque às vezes ele dá problema nessa parte aqui. Você coloca o conector novo, ele funciona por um tempo e depois para. Na maioria dos casos, quando o conector não está desgastado, você olhou aqui e viu que o conector não está com um sinal de desgaste muito grande. Geralmente é essa fita aqui que está com problema, esse flex aqui. Então você desmonta e faz a troca do flex e o problema vai ser resolvido. Vamos lá, vamos montar aqui o aparelho novamente. Colocou todos os parafusos agora, vamos fazer uma limpeza aqui do resto de cola aqui. Foi só colar a tampa. Colocou todos os parafusos agora, vamos lá. Pronto, removido aí todo o resto de cola, você deixa bem limpa aí as duas superfícies. Agora vamos aplicar a cola aqui, eu vou usar aqui a cola B7000, que é a mesma cola usada para colar a tela aí, a cola branca. Música 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 Pronto pessoal aí, serviço finalizado aí, como vocês viram aí, bem tranquilo também. Também é um serviço que você consegue fazer na sua casa tranquilamente. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero te ajudar. Se esse vídeo foi útil para você, deixe aí o seu joinha, inscreva-se no canal, isso ajuda aí a manter o nosso trabalho. Valeu, fui e até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.